Oi pessoal, o vídeo de hoje é uma receita de um sabão e barra de gelatina muito cheiroso e que espuma muito. Então não perca nenhuma etapa do passo a passo que eu vou te ensinar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo e se você gostar de vídeos assim já deixe seu like. E eu vou utilizar sabão em barra, eu estou utilizando esse aí na cor vermelha de 200 gramas. Eu já ralei para adiantar o vídeo, olha, como vocês podem ver, passei no ralo fino, ficou assim, como vocês estão vendo. E nessa mesma vasilha eu vou utilizar um sachê de gelatina na cor vermelha, sabor morango, mas você pode utilizar o sabor aí que você tiver na sua casa, que você desejar. Vou dar uma mexidinha. Em uma panela, eu vou levar ela ao fogo, eu vou colocar 400 ml de detergente líquido que a gente compra no mercado. Estou utilizando o vermelho, que é para combinar com o sabão em barra e com a gelatina que eu estou utilizando, mas a cor aí fica a seu critério. Eu vou acrescentar agora na panela o sabão e a gelatina que a gente já misturou anteriormente. O fogo já está baixo e eu vou mexer até que esse sabão ele derreta totalmente. O sabão já derreteu, pessoal, como vocês estão vendo. Além de ficar uma cor muito bonita, fica um cheiro muito gostoso por causa da gelatina. Já com o fogo desligado, eu vou acrescentar à panela uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e eu vou mexer bem até que esse bicarbonato se misture com o sabão. E por último, eu vou acrescentar 100 ml de álcool. Lembrando que o meu fogo já está desligado. E quando você for fazer aí na sua casa, certifique-se de que o fogão esteja desligado para evitar acidentes. Agora, pessoal, eu vou transferir esse sabão para uma embalagem de leite. Ela já está higienizada, mas se você tiver formas próprias ou até outra embalagem, você pode utilizar também. E eu vou levar o nosso sabão à geladeira por 3 horas. Ah, e já deixa aí nos comentários de qual cidade e estado você está falando para no próximo vídeo eu mandar um beijo especial para você. Já se passou as 3 horas, eu tive um incidente com a minha câmera, então eu não consegui gravar para vocês a retirada do sabão da caixinha de leite. Mas aí, como vocês estão vendo, esse sabão realmente foi tirado da caixinha. O nosso sabão de gelatina fica dessa forma. Fica um cheiro maravilhoso. Vocês não têm ideia. Vocês precisam fazer essa receita aí na casa de vocês. Quando você for fazer esse sabão na sua casa, deixe pelo menos ele de um dia para o outro, de fora, descansando, sem nenhuma embalagem, para ele poder secar um pouquinho e ficar mais durinho. Eu costumo embalar em plástico filme, mas você pode utilizar a embalagem que desejar. E se você quiser presentear alguém, é só você usar a sua criatividade. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês possam ter gostado dessa dica, dessa receitinha de sabão de gelatina. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.